A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui mais um em chamas para as nações. Meu nome é Marcos Rogério e eu queria deixar uma palavra para você. E eu queria deixar no seguinte tema, o que fazer no vale? O que fazer no vale? Porque a palavra vale, ela aparece na Bíblia mais de 280 vezes, são aproximadamente 39 tipos de vale. Porque cada vale pede uma reação diferente e nós precisamos saber o que fazer na hora que eu estou passando pelo vale. Todo mundo passa pelo vale e você não é diferente, eu não sei o vale que você está passando. Talvez você se identifique, eu anotei aqui cinco tipos de vales e eu queria falar sobre eles. Primeiro é o que fazer quando eu passo pelo vale de Aijalom, que está em Josué capítulo 10, versículo 12. Deus havia feito uma promessa para Josué, que entregaria os inimigos nas mãos dele naquele dia. Só que começou a escurecer. Josué tem uma promessa e parece que não vai se cumprir a promessa que Deus fez para Josué. E aí ele vai fazer uma oração. Sol, detenha-se em Gibeão. Lua, detenha-te no vale de Aijalom. O que fazer no vale de Aijalom? Ore. No vale de Aijalom você vai orar. Deus fez a promessa, parece que não vai se cumprir e você não ora. Ore. Busque. Deus fez a promessa, mas a parte de orar é com você. Ore. Ele deu uma ordem para o sol e para a lua. Hoje nós sabemos que quem parou foi a terra, mas naquela época ele não tinha o conhecimento que temos. Então vamos ficar com Josué. Parou o sol e a lua. E está escrito o quê? Deus ouviu a oração de um homem. Deus ouve a sua oração. Comece a orar agora. Não pare. Deus fez a promessa, mas você ora e Deus cumpre a promessa em detrimento à sua oração. No vale de Aijalom você ora. O que fazer quando eu estou no vale de ossos secos? Ezequiel 37. Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos. Estava tudo seco. Mas quem levou Ezequiel para lá foi Deus. Não foi o diabo. Não foi a circunstância. Não foi o vento. E nesse vale de ossos secos Deus disse para ele. Profetiza no vale. Vale de ossos secos você profetiza. Não foi o diabo que te levou para essa situação. Não foi o diabo quem colocou você nessa situação. Não foi o diabo quem levou seu filho. É Deus quem está te levando para o vale de ossos secos e está dizendo. Profetiza. Você está num lugar onde está tudo fora do lugar. Você está num lugar onde só tem desordem. Você está num lugar onde está tudo seco. Você está num lugar sem perspectiva de vida. Profetiza. Que Deus quer colocar tudo no lugar. Na sua casa. Na sua empresa. Onde você estiver. Na sua vida sentimental. Espiritual. Financeira. Profetiza. Você está pedindo para fazer uma coisa. Você está pedindo para Deus fazer uma coisa. Então está falando. Profetiza você. Ei. Profetizar no vale dos outros é fácil. Você não sabe a vida dos outros. Se levanta você no seu vale. Se levanta você na sua casa de madrugada. Estende a mão e fala. O meu filho vai ser liberto das drogas. O meu filho vai sair daquela cadeia. O meu marido vai ser transformado. A minha esposa vai ser transformada. Profetiza no vale. E você vai ver. Esse vale. Virar um exército. Sobremodo grande. Para guerrear. Em prol do reino de Deus. O que fazer. Quando eu passo. Pelo vale do carvalho. Os filhos de Deus estavam de um lado. Israel estava do outro. Tinha um vale no meio. Golias estava no vale. Davi desce no vale. Para enfrentar Golias. Davi tinha um desafio. Ele não vai fugir do desafio. Ei. Encara o teu desafio. Por que você está fugindo do teu desafio? O teu desafio é teu. Não é da tua esposa. Não é do teu marido. Não é do teu pai. Não é da tua mãe. Não é do teu pastor. Não é do teu patrão. O desafio é teu. Desce para encarar teu Golias. Golias está gritando. Não tem homem aí não. Ei. Tu és homem de Deus. Cheio de Deus. Desce lá. Mas desce com a ferramenta certa. Não desce com a ferramenta de Saul. Não desce com a espada. É funda. É aquilo que a sua especialidade desce lá. Enfrenta o teu desafio. Porque Deus vai te dar vitória. Não fuja do vale do cavalo. No vale do cavalo. O que fazer no vale do cavalo? Enfrenta o teu desafio. Não fuja dele. Porque Deus sabe que você é capaz de vencê-lo. Porque ele está contigo. O que fazer quando você passa pelo vale de Soreque? Esse vale você não pode ir. Lá em Juízes 16.4 diz que Sansão desceu no vale de Soreque. E no vale de Soreque quem está é Dalila. Ei. Fuja do vale de Soreque. Lá está a tua fraqueza. Lá vai estar a tua tentação. Lá vai estar a carne. E Paulo disse Timóteo. Foge dos desejos da mocidade. Vale de Soreque. Não desça para esse vale. Porque esse vale é o vale que vai tirar a sua comunhão com Deus. É o vale que vai cortar o teu cabelo. É lá que você vai ser curado. Vai perder a visão. É lá que você vai ser algemado. É lá que você vai ser amarrado. E vai fazer o trabalho de um jumento rodando a moinha. Para ser palhaço de filisteu. E você nasceu para ser libertador. Fuja desse vale. Satanás quer te levar para o vale de Soreque. Para você se perder com Dalila. Para você se perder com aquela mulher que está te tentando. Para você se perder com aquela jovem. Para você se perder recebendo propina, corrupção. Fuja do vale de Soreque. Porque Deus não te chamou a passar nesse vale. Esse vale você foge. E o que fazer quando passar pelo vale da sombra da morte? Ei, não é a própria morte. É sombra de morte. É ameaça de morte. O que fazer? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte, você anda. Não pare. Não arme uma rede nesse vale. Não retorne. Satanás viu você começar a fazer algo. E veio com sombra de morte para te fazer parar. É como assistindo um desenho. Que aparece um ratinho na luz e a sombra cresce. Mas é só um ratinho. Satanás é desse tamanzinho. Ele vem com sombra de morte. Com ameaça de morte no seu casamento. No seu emprego. No seu ministério. Para você parar. Para você voltar. Agora você descobriu essa verdade. Continue andando. Continue fazendo o que você está fazendo. Porque você vai chegar onde Deus tem. Então faça as coisas certas com o vale certo. E Deus vai te dar vitória. Fique com Deus. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Me envie para alguém. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Tchau.